Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amorinhos Quem chega à Imperatriz, de 258 mil habitantes, moderna e com comércio que é referência no sul do Maranhão, sul do Pará e em todo o estado do Tocantins, nem imagina que foi aqui, nas barrancas do rio Tocantins, que tudo começou. O padre era Frei Manuel Procópio do Coração de Maria. O dia era 15 de julho de 1852. Foi aqui, na atual Praça da Meteorologia, que era uma área descampada, onde Frei Manuel Procópio montou o acampamento e começou a povoação de Santa Tereza. A avenida que leva o nome do Frei Manuel Procópio, e também conhecida como 15 de novembro, é considerada a primeira rua de Imperatriz. Nela, esteve a primeira prefeitura da cidade, que foi sede do poder executivo até meados dos anos 1950. Mas a atual avenida Frei Manuel Procópio já teve outros nomes. É o que conta a professora aposentada de 75 anos, Domingas Paixão. Ela chegou aqui em 1953, com 10 anos de idade. A primeira grande transformação é que ela começou a ganhar um nome. Depois, como a cidade foi se estendendo, veio para cá o telégrafo. Aí começaram a chamar Rua do Fio. Depois o povo foi se civilizando um pouco mais, chamava Rua do Telégrafo. Aí eu não sei quando ela ganhou o nome de 15 de novembro. Porque quando eu vim para estudar, ela já não era mais a Rua Grande e nem a Rua do Fio. No prédio onde mora a Dona Domingas, funcionou a primeira cadeia pública da cidade na década de 30. Na Rua Frei Manuel Procópio, também está a Igreja Matriz de Santa Teresa d'Ávila, construída também na década de 1930. Esta foto de 1927 mostra como era o altar da capela. A rua era o centro do comércio e da vida da pacata Imperatriz, pré-BR 010, que na época tinha pouco mais de 14 mil habitantes. Na década de 60, a rua foi palco dos desfiles cívicos de 7 de setembro. O Mercado Bom Jesus, o primeiro mercado municipal de Imperatriz, é outro marco dessa rua e funciona até hoje no mesmo local. Foi reconstruído e ampliado pelo então prefeito Renato Moreira, assassinado a tiros aqui dentro em outubro de 1993. E esta é uma parte da história da primeira rua de Imperatriz. Foi a partir dessa rua que se iniciou a formação de Imperatriz, como vilarejo, até virar essa grande cidade. E é aqui onde tudo começou que também iniciamos nossa série de reportagens especiais que contarão, através de ruas, prédios e prazas, a história da nossa gente revelada por nós, Imperatrizenses. A tarde cai e o sol se vai Ó Deus do céu, abençoai O Imperador na Imperatriz O Tocantins Ó Deus do céu, abençoai Obrigado.